Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 1º de dezembro. O Ministério Público prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 1º, quatro policiais civis lotados na Delegacia de Atendimento à Mulher no Centro do Rio. As prisões foram cumpridas na segunda fase da Operação Fim da Linha, que também cumpre seis mandados de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa formada por policiais civis a partir de 2020. A ação, que ocorreu por meio do Grupo de Atualização Especializada de Combate ao Crime Organizado, GAECO, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, teve como foco principal os agentes que se uniram para realizar, de forma permanente e estruturada, a cobrança de vantagens indevidas de proprietários de estabelecimentos de exploração de jogos de azar e casas de prostituição. Os mandados foram expedidos pela primeira vara especializada em crime organizado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Fortes chuvas atingiram nesta quarta-feira, dia 30, o norte do Estado do Rio de Janeiro. Os temporais provocaram alagamentos e deslizamentos de terra. Em Conceição de Macabu, pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. Um deslizamento no bairro da Bocaína provocou a morte de uma idosa de 62 anos. A filha dela foi resgatada com vida e segue internada em estado grave. O Hospital Municipal Ana Moreira registrou atendimento a cinco pessoas feridas. As aulas na rede municipal foram suspensas hoje e amanhã, dia 2. Além disso, três unidades de saúde também afetadas pela chuva não abriram hoje. Uma mulher de 29 anos foi presa nesta quinta-feira em Belforrocho, na Baixada Fluminense, sob a suspeita de ter matado a própria filha de 11 meses. No último sábado, a mulher levou a menina, Luna da Silva, a uma unidade de pronto atendimento e disse a médicos que ela havia engasgado. Mais um laudo do IML apontou que a criança havia sofrido traumatismo crâniano, múltiplas fraturas e hemorragia interna. De acordo com a Polícia Civil, Andressa Otoni da Silva se separou do marido em outubro e buscou um abrigo para vítimas de violência doméstica. Porém, uma diretora da ONG que cuida do local notou que a mãe costumava deixar a filha sem comer e não tomava conta da criança. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que prendeu Andressa ontem. Termina nesta quinta-feira, dia 1º, o prazo para que a eleitor ou eleitor que deixou de votar no primeiro turno apresente justificativa fundamentada da ausência ao juiz eleitoral. Para justificar, basta fazer o download no celular do aplicativo e-título e clicar na aba Mais opções ou acessar o sistema Justifica. Além dessas opções, a eleitor ou eleitor ainda pode entregar o requerimento de justificativa eleitoral em qualquer cartola eleitoral ou enviá-lo via postal à autoridade judiciária. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual a pessoa não tenha comparecido. Assim, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos de cada etapa. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!